O ano é 2005, eu tenho 13 anos e eu estou atravessando ilegalmente do Brasil para os Estados Unidos de forma totalmente ilegal, com toda a minha família, meu irmão com 6 anos, meu pai e a minha mãe e finalmente, em 2005, nós chegamos nos Estados Unidos e depois de alguns meses eu consigo o meu primeiro computador que é a primeira coisa que eu faço, instalar vários jogos. Mal sabia eu que 6 anos lá na frente, isso ia me ajudar a me tornar um programador e eu quero te contar como que isso aconteceu aqui agora. Agora, se tem uma coisa que, pelo menos em 2005, era muita verdade, é que ser um nerd, cara, era uma coisa muito ruim. Não era uma coisa que você gostaria de ser chamado, nossa, esse cara é um nerd, nossa, esse nerd aqui, meu, esse cara vai dar muito bem na vida. Não, não, em 2005, ser um nerd era ser a escória da sociedade, era ser tímido, era passar vergonha, era não ter amiga, era não pegar mulher, era, tipo, tudo que você não queria como um cara naquela época em 2005. Então, por que eu decidi continuar sendo um nerd e como que isso me tornou um programador na frente? Foi um conjunto de coisas que eu quero conversar um pouco mais sobre isso agora. Se você me encontrar na rua hoje e conversar comigo, você com certeza não vai achar que eu sou uma pessoa tímida. Mas eu te garanto que se você voltasse no tempo em 2005 e conversasse comigo, talvez eu nem conversasse de volta com você por tão tímido que eu era naquela época. E os jogos eram das melhores formas de conseguir me afundar em um mundo paralelo, em um universo paralelo, e esquecer totalmente de responsabilidades sociais, de tentar fazer amigo, de sair de casa, de ver gente. Tudo isso era muito complexo, era muito difícil, era muito desgastante pra mim, mas jogar era muito bom, era prazeroso, e eu não sabia que tudo isso ia ter ali um efeito de bola de neve que ia me ajudar a me tornar um bom programador lá pra frente. Mas primeiro deixa eu falar sobre a parte de como que os jogos meio que me ajudaram, me atrapalharam de certa forma. Eu meio que até hoje não sei se eu posso dizer que eles me ajudaram. E às vezes eu até fico em dúvida se eu conseguisse voltar no tempo, se eu colocaria aqueles jogos de novo no meu computador ou se eu faria uma coisa totalmente diferente. Mas como eu não tenho como voltar no tempo, deixa eu te contar como que aconteceu e qual foi o efeito de ter instalado tantos jogos e jogado tanto na minha adolescência. Como eu falei pra vocês lá no começo, com 13 anos eu fui pros Estados Unidos pelo México com a minha família e a gente foi totalmente ilegal, 14 dias de trilha, quase morremos várias vezes pra tentar conquistar o famoso sonho americano, né? Que era conseguir ter uma condição de vida melhor, as condições são mais baratas, todo mundo consegue ter uma vida melhor lá e tal, ganhar em dólar, aprender inglês, aquele sonho todo que era um hype gigantesco em 2005. Ainda acho que é um pouco hoje, mas é bem menos do que era naquela época. Então assim, eu com 13 anos, eu ainda era um adolescente muito tímido e pra gravar tudo isso, eu estava em um país onde eu não falava o idioma local, eu tinha zero de inglês, as pessoas não podiam descobrir que eu era um imigrante legal porque se elas descobrissem, elas podiam me denunciar. E se elas me denunciassem, não só eu, como toda minha família seria levada de volta pro Brasil, seria deportada pro Brasil. Meu pai tinha feito uma dívida gigantesca pra poder pagar a nossa travessia, a tentativa de travessia pros Estados Unidos. Então assim, meu pai tinha uma dívida gigantesca que ele precisava de juntar a grana pra poder pagar. Então a opção era conseguir ou conseguir aquele dinheiro pra no mínimo pagar a dívida e depois, se ele conseguisse também, juntar a grana pra gente conseguir morar ali nos Estados Unidos e ter de fato uma vida digna. Então isso colocou bastante pressão em mim naquela época pra não mostrar pra pessoas e não chamar a atenção das pessoas pra que elas pudessem descobrir que talvez eu não era uma pessoa legalizada ali. Então eu tentei fazer de tudo, talvez inconsciente, tá? Eu não sei se isso foi consciente ou inconsciente. Eu tentei fazer de tudo, eu já era tímido naturalmente, então colocou um nível de timidez natural. Mais um nível de, vamos colocar assim, de limitação por causa dessas questões de ilegalidade. Então, aconteceu o que aconteceu. Então mais pra frente, ali uns três meses, quando meu pai conseguiu comprar um computador pra gente, a primeira coisa que eu fiz, né, eu e meu irmão, porque meu irmão também tava com seis anos na época, é instalar alguns jogos pra gente jogar. Naquela época, eu acho que o primeiro jogo que eu instalei foi o Rise of Nations, Rise of Legends, que era um RTS, um jogo de estratégia, que mal sabia que já seriam os primeiros passos ali, que estaria dando as primeiras provas, assim, de o que é montar estratégia. E com o passar dos meses, a gente conseguiu depois um computador um pouco melhor, o que queria dizer que eu podia colocar uns jogos um pouco melhor, e aí eu comecei a partir bastante pros jogos online, principalmente os MMORPG, jogos multiplayer online, basicamente, onde o seu principal objetivo é de montar o melhor personagem possível, da forma mais otimizada possível, pra que você ganhe as lutas, os PVPs, né, pra que você ganhe as suas lutas ali contra os outros jogadores. Então, assim, isso me enlouqueceu de uma forma que eu adorava, eu adorava jogar, eu adorava pensar na melhor build possível, na melhor composição de skill, com habilidade, com execução, com armadura mais forte possível, então eu adorava combinar as coisas pra ter o charme perfeito, o charme mais otimizado possível, pra ganhar no PVP, pra conseguir ganhar das pessoas. Foi nessa época que eu descobri que eu era uma pessoa muito competitiva também, assim, muito competitiva mesmo, não só nos jogos online, como nos presenciais também, sempre que eu joguei, eu descobri que eu era uma pessoa muito competitiva. Só que, na verdade, o que despertou, assim, o interesse por programação não foi nem a parte de estratégia, não foi nem a parte de querer montar o personagem mais interessante, foi quando eu descobri o bom e velho, e talvez escuro mundo, de hacking, hacking de jogos. Felizmente eu não, eu tinha um primo nessa época, na verdade tenho, ele tá vivo, que ele tinha o contato de pessoas que conseguiam hackear contas. Eles conseguiam hackear contas, eles hackeavam contas, e ele tinha lá uma lista de contas com o e-mail, senha do cara, ele me passava alguma dessas contas, a gente conseguia entrar na conta dos caras, pegar, limpar, limpar o personagem do cara, pegar tudo, jogar pro nosso charme principal, e ou deletar a conta do cara, ou só usar a conta, trocar senha, então, assim, cara, coisa errada que eu não faria hoje, tá? Eu não faria mais hoje. Mas eu fiz muito naquela época. Só que não parou por aí, o meu interesse pela programação, isso aí eu achava muito fácil, porque, tipo assim, eu não tive que ter nenhum esforço, né? Eu não precisei de ir lá e hackear o cara, alguém tinha hackeado, eu só peguei a conta e eu tava usando, então não era um esforço meu. Aí eu pensei, poxa, o que dá pra fazer de fato, né? Pra ganhar tem uma vantagem nesses jogos. Aí eu fui pensar, né? Sei que eu tava jogando muito um jogo que chamava RF Online. Vou colocar alguns gameplays aqui pra você ver mais ou menos como que é. Mas basicamente é o MMO, né? Que você tem o personagem, você ataca os mobs, né? Os monstros pra você ganhar XP e pra upar nesse jogo é muito demorado. Tipo assim, é muito demorado mesmo. Você tem que gastar horas e horas e horas pra ganhar um nível. E a forma de ganhar XP mais rápido é você matar os mobs muito mais fortes que você. Principalmente os chefes, os chefões, né? Os bosses. Então eu descobri que nessa época tinha uma forma de você usar um programa que chama Cheat Engine, onde você conseguia usar a alteração de códigos hexadecimais. Você pegava lá, encontrava o interesse na memória do jogo, você basicamente pegava o executável do jogo, injetava ele com o Cheat Engine e com o Cheat Engine injetado no executável do jogo, você conseguia alterar códigos hexadecimais. E quando você altera esses códigos hexadecimais, você conseguia alterar coisas como velocidade de ataque, altura do personagem e outros de colisão. Ou seja, você conseguia atravessar paredes. De forma geral, você conseguia praticamente quebrar o jogo, quebrar todas as regras do jogo, através da modificação de códigos hexadecimais. Aí eu sei que tem gente gritando aí, ó, de trás, código hexadecimal não é programação. Eu sei. Eu sei que não é. Eu sei disso. Mas, isso foi uma das principais coisas que me motivou a querer estudar programação. Porque eu pensei na minha cabeça, poxa, se eu souber programar, eu vou conseguir hackear mais jogos. E até então, de 2005 até 2008, 2009, cara, praticamente todo jogo que eu joguei, eu tinha conseguido hackear de alguma forma. Eu, praticamente todos os jogos que eu tinha jogado, eu tinha conseguido hackear. Então, foi até nessa época que eu aprendi muito sobre Linux, porque eu tava muito interessado em hackear jogos, então o Linux me ajudava bastante. Porque tinha algumas coisinhas que eu tinha que testar, eu acabei aprendendo no Linux também. Enfim. E aí, como eu já disse, vários anos se passaram, em 2009, o dia que eu não queria que tivesse chegado, finalmente chegou. Meu pai tava trabalhando no aeroporto, trabalhava com o assentamento de piso, e ele ligou pra gente e falou o seguinte, falou pra minha mãe, olha, é o seguinte, a migração chegou aqui, eles vão me pegar, quero que você pegue todas as coisas aí, vai pra casa da sua tia, e fica lá, compra a passagem, volta pro Brasil. Então, depois de quatro anos, de ter morado nos Estados Unidos, ter tido uma vida muito boa lá, a gente percebeu que a única opção seria voltar pro Brasil. Então, eu tava na escola, na época eu tava fazendo faculdade, porque nos Estados Unidos você consegue fazer ensino médio e faculdade ao mesmo tempo, eu já tava começando a faculdade, eles me ligaram e falaram assim, Jonathan, o seguinte, fica tranquilo, não demonstra, não faz nenhuma reação, mas seu pai acabou de ser preso. Aí na minha cabeça eu tô assim, como assim não tem nenhuma reação? Na minha mente tava passando um filme assim, que a minha vida tava pra acabar ali, entendeu? Então passou um filme inteiro na minha mente, na minha cabeça, e aquilo me afetou bastante claro, porque até então aquilo era a minha realidade, eu nunca imaginei que um dia eu teria que voltar pro Brasil, e pelo menos não dessa forma, né? Então, resumo da história, meu pai falou pra vender tudo, eu peguei, a gente tinha mais ou menos, sei lá, uns 20 mil dólares de imóveis na época, eu peguei, afirma os garagem, sei lá, que é abrir a garagem, colocar os imóveis lá, vendi tudo por 2 mil dólares, acabei, tipo, torrei tudo por preço de banana, pra vender logo, comprar passagem e voltar pro Brasil, e aí finalmente, a gente foi abrigado a voltar pro Brasil. Então em 2009, a gente voltou pro Brasil. E aí alguns anos se passaram, meio que sem rumo na vida, sinceramente, bem sem rumo assim, eu fiquei sem rumo na vida dos 17, e quando eu falo sem rumo, eu falo assim, sem saber no que eu queria focar, né? Então eu fiquei uns bons anos sem saber o que fazer da vida, o que eu queria como profissão pro resto da vida, fui professor de inglês por uns 3 anos, quando eu voltei pro Brasil, depois finalmente assim, só com 22 anos, dos 17 aos 22, eu fiquei meio que perdido, sem saber se eu queria fazer alguma coisa, nos 22, eu continuei jogando, tá durante toda essa época aí, depois que eu voltei dos 17 aos 22, eu só aumentei, né? Eu só comecei a jogar mais, na verdade, eu jogava demais durante todo esse tempo, muito jogo online, então eu voltei a hackear. Então, esse interesse sobre programação começou a voltar de novo. Foi aí que eu descobri que tinha uma faculdade, chamava Sistemas de Informação, que hoje eu nem recomendo mais, tá pessoal? Você fazer faculdade, eu acho que tem formas mais rápidas de você conseguir, até por isso que eu tenho uma formação completa de Python, que eu ensino as pessoas a ir do zero ao avançado e consegui um emprego, já tive várias pessoas que conseguiram vagas como júnior, estagiário, e já consegui um emprego, tem a formação, se quiser saber, eu vou deixar até o link aqui na descrição. Mas naquela época eu via como a melhor opção, então eu entrei na faculdade, com a intenção de aprender a hackear os jogos, mas sabe o que aconteceu na faculdade? Ninguém me ensinou a hackear nada. Na verdade, mal me ensinou a programar, porque na faculdade o ensino era muito fraco, era muito atrasado, e era muito, 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 muito chato. Mas eu usei todo esse tempo da faculdade para estudar por fora, com curso online, e aprendi a programar, e finalmente toda essa jornada aí, como gamer, me ajudou a me tornar um programador, que finalmente eu digo que essa parte sim compensou, porque com ela consegui conquistar meu sonho, que era me mudar para o litoral, onde eu estou hoje, aqui em Santa Catarina, aprender a surfar, viajar para outros lugares, e também conseguir um trabalho remoto e ganhar dólar. Tudo isso só foi possível, porque lá no passado eu me interessei por hackear jogos, não estou falando que você tem que hackear jogos, não estou falando que você tem que ter uma história igual a minha, mas essa foi a minha história, e eu só queria compartilhar aqui com vocês, e eu espero que vocês tenham aprendido algo com isso. E se você quer dar seu start também, talvez você queira fazer esse cursinho de lógica de programação que eu falei aqui para vocês, ou assistir esse vídeo que o YouTube está sugerindo para você aqui agora.